Meu nome é José Dinh Chieta, sou cenógrafo e gulinista desde 1962. Eu quando sou requisitado para um trabalho ou de teatro ou de cinema, eu leio muito o texto, procuro me informar muito sobre a época, estudo muito a época, para a partir daí então começar os desenhos, as ideias começam a surgir a partir desta coisa do estudo, da busca, da pesquisa. O figurino eu parti para uma coisa absolutamente livre. Eu usei os elementos naturais de uma cidade, como telhados, como janelas com luzinha, como varandas, como skyline da cidade. Então isso tudo ficou muito interessante, deu um resultado interessante. Existe uma relação intrínseca entre o cenógrafo, figurinista e o diretor para descobrir o caminho para aquele espetáculo. Barbeiro é uma das obras mais importantes de um determinado período da história da ópera. É a mais popular de todas. A gente tem a coisa de falar pop, né? Porque a música é pop. Barbeiro de Sevilha é pop. A necessidade da arte é fundamental na vida do ser humano. É como o ar que respira. E não existe nenhuma possibilidade de dissociar a arte do ser humano. Ele precisa da arte. Em qualquer instância, em qualquer estamento social, em qualquer segmento, a arte é fundamental. Eu gosto sempre de falar para os meus amigos. Eu trabalho em teatro, em cinema ou em televisão para me divertir. Se for para sofrer, eu não faço. A coisa fundamental é o amor pela profissão, pelo que você faz. Quando tem esse ingrediente, tudo flui. Eu sou, na verdade, um grande curioso dessa área toda. Eu tenho uma curiosidade tremenda por tudo. Quero entender tudo, quero aprender tudo. Então, eu me defino assim. Eu estou na vida. Gosto de viver. E com isso eu quero ir até o fim da minha vida, se possível, desabar no palco e ir para o andar de cima. Vamos lá. Arristo